O Polo de Comissão Técnica na Bessinha Branca Ele está vestido da Bessinha de Cânia, versão marinha, destinada a todos os atletas Uma regata nas tonalidades do Amarelo com a maneira Fazendo a inversão do Amarelo com a maneira Lembrando que todas as peças na frente são representadas pela marca VIA Que significam o Cabral de Zaleia As peças de goleiro terão mais duas variantes São preto e uma outra tonalidade de verde Do jogo 2, na versão branca Com duas tonalidades de azul do clube Aplausos 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 E mais pra cá aqui, ó E mais pra cá aqui, ó E mais pra cá, ó E mais pra cá, ó É o que é o Diretor que vai dar nação. Só a gente vai ter a boa que... ... nós estamos assistindo uma pedida de... ... na Câmara Nacional. ... nós vamos empolgar a gente, a gente, a gente, a gente... ... nisso, a gente vai ter que trabalhar na Câmara Nacional. Naturalmente, isso, ... nos campos matórios, em formato de ações, ... que vamos se concordar, digamos, ... que é isso que vamos fazer no geral, ... que é a sua filha, a sua cultura, ... para se oferecer. Todas as motivações do movimento do Instituto de Guadalupe, ... em Royal, e, sobretudo, em Domingo. Eu tenho que fazer o registro da população agora, que é a parte da história da cidade, agradecendo o registro do material de festa. E por isso que eu consigo manter o seu visual mais bonito e uma teta inovadora.